E hoje trouxe algo bem útil para o dia a dia, uma excelente opção para você vender ou presentear. Estou falando de uma pasta que a gente chama de planner, com repartições internas, bastante bolso para a gente colocar o que a gente quiser. E claro, a gente não poderia dispensar uma boa técnica de patchwork para enriquecer e valorizar ainda mais, não é mesmo? Eu gosto tanto dessa peça que eu tenho de vários tamanhos diferentes. Vou mostrar para vocês. Eu tenho essa pequenininha aqui, que é exatamente o tamanho de uma agenda para o dia a dia, onde eu já deixo aqui nos bolsos tudo o que eu preciso. Eu tenho essa aqui, um pouquinho maior, que eu guardo o livro que eu estou lendo no momento. Também com bolsos, os apetrechos que eu vou precisar. Aliás, esse aqui nem fui eu que fiz. Quem fez para mim foi a Marina, que foi minha aluna da Pet. Quem não conhece a Marina, entra lá no Instagram dela, que vale a pena conhecer. Ela faz peças lindíssimas, personalizadas, vale a pena conhecer. E este aqui, um pouco maior, aonde eu deixo o meu caderno de projetos de patchwork, que o meu caderno milimetrado, já com os lapisinhos de couro aqui, guardadinhos para colorir. E costumo andar com o meu tablet aqui também. E ela é super segura, porque ela tem zíper em toda volta. E hoje, nós vamos trabalhar com este tamanho aqui, que é o tamanho maior. Onde eu tenho esses bolsos internos, que servem como repartições. Tenho este bolso com zíper, que pode ser feito tanto de plástico, como é esse aqui, quanto de tela, quanto de tecido. Tenho este bolso médio aqui, e ainda tenho este bolsinho menor aqui. Mas, vou deixar um presentinho para vocês. Um link aqui abaixo, na descrição do vídeo, onde você vai clicar e vai baixar um projeto, como este que está aqui. E esse projeto, você vai ter todo o passo a passo do que nós vamos fazer hoje, tudo explicadinho, nos mínimos detalhes, com todas as medidas, e não para por aí. Vou deixar para vocês também o projeto deste menor aqui. Vamos iniciar o trabalho de hoje falando da técnica. Essa técnica, ela é uma técnica muito usada para fazer barrados. Barrados de toalha, barrados de colcha, molduras, como é o caso deste painel aqui, que eu gosto muito. Foi feito todo à mão. Eu amo costura à mão. E eu usei a trança francesa, que é o nome dela, para fazer a moldura em volta do painel. Então, ela é chamada trança francesa, ou seminole em trança, mas é mais conhecida como trança francesa. É um tipo de seminole, existem vários tipos de seminole, e esse é um deles. Então, para a gente fazer este barrado com a trança francesa, nós vamos precisar de alguns retângulos. E esses retângulos, vai ser bom para você utilizar os seus retalhos. A medida deles é de 4 por 15 centímetros. E nós vamos precisar de 35 pedacinhos, para fazer a trança exatamente do tamanho desta pasta aqui. Nós vamos começar utilizando dois retângulos. De que forma? Um na horizontal, o outro na vertical, encostadinhos. E vamos costurar essa partezinha menor aqui. Colocaremos direito com direito, e vamos para a máquina fazer esta costura aqui. A primeira costura já foi feita, para unir as duas primeiras faixas. E aí, nós vamos abrir, vincar, não precisa de ferro toda hora, basta um vincador. E aí, vamos para a terceira faixa. Bom, as duas primeiras, elas são costuradas dessa forma, mas as restantes vão ser costuradas sempre da mesma maneira. Então, a próxima tira será costurada no encontro dos dois tecidos. Direito com direito, e vou costurar. Vincar, para a costura ajeitar. Quem preferir, pode passar ferro. E agora, eu vou para a próxima faixa. Bom, repetindo. Esse lado aqui, eu só tenho o tecido marrom. Então, não é desse lado que eu tenho que costurar. Vejam a diferença. Deste lado aqui, eu tenho o encontro de dois tecidos. Então, é exatamente aqui que eu vou fazer a próxima costura. Só para esclarecer, eu estou usando um pé de máquina com meio centímetro, que é a minha margem de costura. Mas você pode usar a sua margem, o seu pezinho, que neste caso aqui, não vai influenciar no resultado. Agora, vamos repetir o processo com todas as faixas, até a gente costurar as 35, que é o necessário para a gente fazer a pasta do tamanho que eu mostrei para vocês. Eu já deixei uma pronta. Aqui está, com todas as faixas necessárias, o tamanho que a gente precisa para construir o planner de hoje. Agora, nós podemos ir para a próxima etapa. Agora, nós vamos refilar a trança francesa. Vamos retirar as beiradinhas dos dois lados, as duas extremidades, e vamos deixar com o tamanho final de 15 por 56 centímetros. Já tirei as beiradinhas, conforme eu disse, as duas extremidades. Só que, para ficar mais certinho, eu ainda não medi os 15 por 56. Eu vou medir agora. Agora, a forma correta da gente deixar na medida exata é dobrando, para a gente marcar o meio, porque senão um lado fica maior do que o outro, uma trança fica maior do que a outra. Então, eu dobrei ao meio. Vou pegar a minha tesoura, vou dar um piquezinho nessa extremidade, marcando o meio, e vou fazer a mesma coisa na outra extremidade. Então, agora, eu já marquei o meio. Vocês estão vendo como é que o meio não é onde a gente imagina? Por isso que isso é muito importante. Agora, eu preciso deixar essa largura com 15 centímetros. Então, eu vou posicionar o sete e meio. Aqui está o sete e meio da régua, exatamente no pique que eu dei com a tesoura. E aqui, a mesma coisa, o sete e meio, bem posicionado no pique deste lado daqui. Com a régua já na posição correta, eu vou riscar os dois lados. Agora, eu vou riscar o outro lado e já vou imediatamente cortar. Não vou nem... Esse lado aqui, eu não vou nem tirar a régua de posição. Mas a gente risca assim mesmo, porque se a régua sair da posição, a gente tem a segurança do risco. Agora sim, a faixa com a trança francesa já está no tamanho que a gente precisa, que é 15 por 56. E agora, nós vamos completar a parte de fora com uma faixa de 11,5 por 56, que nós vamos costurar aqui em cima. e outra faixa da mesma largura e do mesmo tamanho que nós vamos costurar aqui embaixo. Colocar direito com direito, bem alinhado, e passar uma costura de um pé de máquina aqui. E o mesmo nós faremos com a faixa de baixo. Aqui já estamos, então, com a parte de fora prontinha. O seminole pronto, com as duas faixas já costuradas. Próxima etapa é passar, bem passadinho. Tudo passadinho. Nós vamos precisar de um forro, que vai ser a parte de dentro da pasta, que corresponde a esta parte aqui, que só aparece esse pedacinho aqui, tá? Nós vamos chamar isso aqui de forro. E vamos precisar de uma manta pra estruturar. Eu tô usando a manta R2 de 100. Você pode usar a manta de sua preferência. E aí, nós vamos fazer o sanduíche. O que que é o sanduíche? Nós já vamos colocar a parte de fora, por cima, a manta no meio, e por baixo, o forro. O forro e a manta, eles precisam ser um pouquinho maiores do que a parte de fora. Por quê? Porque nós vamos quiltar. Você vai quiltar da forma que você preferir. Mas, seja o quilte escolhido por você, a gente precisa desse excesso pra nossa segurança. E aí, agora, nós vamos passar novamente, unindo as três camadas do sanduíche. Essa hora é bom, ferro bem quente. Prontinho. Tudo passado. As três camadas já estão bem presas. E agora, nós vamos preparar a peça pra ela ser quiltada. Como eu já disse, vocês podem quiltar livre aqui em cima, da forma que quiser. Eu gosto, quando eu tô fazendo trança francesa, de fazer o quilte seguindo as tramas da trança. Eu acho que fica bem bonito, como foi o caso deste aqui. A gente vai seguindo a trama da trança. Então, eu posiciono a régua bem nesse risquinho aqui, nesse encontro de costura. Já risquei todo um lado. Agora, eu vou virar pra riscar este lado daqui. Claro, gente, que eu tô usando a caneta fantasma pra poder riscar. Chegou a hora do quilte. Nós vamos fazer um quilte reto, que é um quilte mais fácil, mais simples. Só que a gente precisa ter cuidado da mesma forma. Então, nós já riscamos. Nós vamos começar a costura entre a emenda das duas faixas e vamos seguir reto no risco feito até a extremidade. Vamos fazer isso de fora a fora. Aqui, vocês estão vendo que eu tô deixando as linhas. Claro que depois eu vou cortar, tá? Mas quem preferir, a hora que chegar aqui na extremidade, basta virar, costurar na beiradinha, virar novamente, e ir ao contrário. Isso é gosto, tá, gente? O resultado é o mesmo. Chegando aqui, eu já posso até virar e já vim pra esse lado daqui. A gente costuma dizer que o quilte, quanto menos linha a gente cortar, é melhor. Mas, como eu disse, cada uma vai encontrar o jeito que preferir. Eu prefiro fazer um lado todo primeiro, pra depois fazer o outro lado todo, pra não ter que ficar virando o pano, e aí o pano descola da manta. Então, eu prefiro fazer um lado todo, indo e voltando, igual eu fiz no começo, e depois fazer o outro lado. Terminamos de quiltar. Agora, eu vou tirar os excessos de linha, fazendo os arremates. E depois que a gente tirar todo o excesso de linha, nós vamos tirar também o excesso de manta e de forro, que estão maiores. e a medida final que vai ficar é de 35 por 55 centímetros. Olha como que, do lado de dentro, a gente faz o desenho da trança direitinho. Agora, nós vamos reservar essa parte de fora, que já está prontinha, e vamos fazer, preparar os bolsos internos. Os bolsos internos, nós temos três do lado direito, e dois do lado esquerdo. Por que três do lado direito? Temos esse menor, esse médio, e esse aqui, que também é um bolso grande. E do lado esquerdo, nós temos o mesmo bolso maior, e um bolso de zíper. Então, primeiro, nós vamos preparar todo o lado direito da pasta, e depois a gente passa pro lado esquerdo. Então, vamos começar por esse bolso menor de plástico. Pra ele, nós vamos precisar de um plástico medindo 22 de largura por 20 de altura. Eu tô usando aqui um plástico cristal, mas você pode usar tecido, você pode usar telinha, fica a seu critério. E aí, eu já deixei aqui posicionado um viés. Nesse caso, eu tô usando viés de tecido, ou seja, um debrum. Na medida de cinco de largura, ele está dobrado ao meio, com o avesso pra dentro. Então, ele mede cinco por 22. Mas, podem usar viés industrial também, que dá no mesmo. É até mais fácil de colocar. Então, ó, tirei aqui. O viés está com cinco centímetros por 22. Eu dobrei ao meio com o direito pra fora e vou posicionar em uma das duas extremidades medindo 22 centímetros. Vou colocar bem rentinho. Vou voltar com o meu clipes e vou pra máquina. Vou costurar um pé de máquina, que é a minha margem de costura. feito isso, nós vamos virar o viés. Claro que a gente não vai passar ferro porque eu estou com plástico, mas quem tiver com tecido pode passar um ferro. Então, eu vou usar o meu vincador pra marcar bem essa costurinha aqui que a gente acabou de fazer e vou virar o meu viés pra dentro. Agora, eu vou voltar com os meus clipezinhos vou amassando com a mão porque aí o viés vai fazendo a dobra que a gente precisa. E vou passar mais uma costurinha. Essa costura eu vou passar pelo mesmo lado, pelo lado direito. Eu não vou passar pelo lado avesso. O viés, o segredo é a gente dobrar ele um pouquinho pra baixo da primeira costura. Então, aqui está a primeira costura, eu vou dobrar ele um pouquinho mais pra baixo e vou costurar por este lado daqui pegando bem na pontinha. Costura feita. A parte de trás o viés ficou preso da mesma forma e esse bolso está pronto. Agora, nós vamos preparar o bolso médio. Para o bolso médio, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido. Os dois com a largura de 22, a altura que vai ser diferente. Este daqui, que é o que vai ficar do lado de fora, ele tem 22 por 25. Esse aqui, que a gente vai chamar de forro, ele tem 22 por 27. E vocês já vão entender por que essa diferença de dois centímetros. Bom, então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o do lado de fora, colocar direito com direito com o forro. Essa extremidade superior, os dois tem que ficar bem encaixadinhos. Essa sobra de dois centímetros está lá para baixo. E aí, nós vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui em cima. Costura pronta, o excesso está aqui para baixo, nós vamos desvirar o bolso. E aí, agora, este excesso é que vai fazer o papel de um viezinho aqui em cima. Olha que bonitinho. Então, ó, nós terminamos a costura assim, o excesso está aqui para baixo. Na hora que a gente desvirar, nós vamos encontrar a extremidade inferior do verde com a extremidade inferior do marrom que é o forro. Dessa forma aqui, encontrei aqui embaixo. No que eu encontro aqui embaixo, a sobra do forro ela sobe e aí ela faz aqui o efeito de um viezinho. É um detalhe que faz o acabamento do bolso e que evita da gente ter que colocar um viés. Mas, quem preferir, pode cortar os dois, tanto o tecido principal do bolso quanto o forro na mesma medida e simplesmente colocar um viés aqui em cima. Agora que eu já desvirei o bolso, eu vou rebater uma costurinha aqui só para firmar um tecido no outro. terminamos o bolso menor o bolso médio agora nós vamos posicionar o menor em cima do médio e vamos passar uma costura de segurança aqui em volta juntando tudo. Para isso eu vou colocar uns clipes porque plástico escorrega muito e entorta até por informação então tem que estar muito bem presinho para isso não acontecer. Agora nós vamos para a máquina mas aqui tem um segredinho a gente não pode simplesmente fazer essa costura direto começando daqui vindo para cá e subindo dando uma volta porque ele vai entortar corre o risco de entortar então como é que é feita essa costura de segurança primeiro a gente prende aqui embaixo depois a gente empreende um lado e depois a gente prende o outro que aí evita do plástico dançar bolso pronto agora o que que nós vamos fazer nós vamos prender nesse bolso maior aqui e para ele nós vamos precisar de dois tecidos o de fora medindo 35 por 22 e o forro do bolso medindo 35 por 24 novamente aquela diferença de dois centímetros do forro para causar o mesmo efeito que a gente causou aqui tá então a altura é a mesma dos dois 35 e 35 só a largura que o de fora vai ser 22 que é a mesma desses dois bolsos aqui e o forro ela tem ele tem dois centímetros a mais para fazer o efeito do viés é o forro que vai fazer o acabamento lateral dos bolsos e para que esse bolso fique mais firme mais estruturado eu coloquei aqui uma entretela essa entretela uma entretela de papel mesmo não é uma entretela de tecido mas você pode usar que você quiser e mais uma vez nós vamos fazer uma costura de segurança prendendo esses dois bolsos aqui por cima porque que essa costura é importante porque se a gente deixar tudo solto qual o risco de importar então eu já fiz uma costura de segurança aqui já mas vou fazer de novo prendendo neste outro bolso aqui mais uma etapa pronta agora nós precisamos colocar o forro desse bolso maior e precisamos fazer o acabamento lateral então poderíamos colocar o forro de com avesso para cima o bolso aqui por cima e passar o viés mas muito mais fácil que dá o mesmo efeito nós vamos pegar o forro que está dois centímetros mais largo não se esqueçam disso vamos colocar direito por direito com direito desculpe direito com direito aqui em cima vamos prender apenas esse lado aqui que é o lado esquerdo do bolso tá lado direito lado esquerdo nós vamos passar uma costura costura feita vamos desvirar o bolso vamos encontrar essa extremidade com essa daqui dessa forma ele fica bem certinho e aí vamos prender todo mundo junto aqui e aqui deste lado vai dar o mesmo efeito que deu esse bolso aqui desse acabamento como se fosse um viés e nós vamos bater uma costurinha aqui para prender todos os tecidos este lado então já está pronto eu vou pegar a minha base vou posicionar bem certinho sempre vai ter um excesso para ser refilado vou prender tudo e aí vou reservar isso aqui e vou fazer o outro lado da pasta próxima etapa é o lado esquerdo da pasta como eu disse então nós vamos precisar de um plástico medindo 35 por 15 pode ser de tecido e pode ser de tela do jeito que você preferir só lembrando que se for de tecido tem que ter um forro também ok vamos precisar de um zíper de 40 centímetros no mínimo porque se aqui tem 35 o zíper precisa ter no mínimo 40 que eu preciso de sobra tanto em cima quanto embaixo e vamos precisar de dois cortes de viés ou debrum ou seja viés industrial ou de tecido se for de tecido 5 centímetros de largura por 35 tá nós vamos precisar de dois um para fazer o acabamento do bolso com um lado do zíper e o outro para fazer o acabamento do outro lado do zíper bom este primeiro eu já deixei pronto aqui para adiantar por quê porque se coloca da mesma forma que a gente colocou esse daqui então não tem segredo a diferença é que nós vamos posicionar em cima do zíper e vamos passar uma costurinha aqui esse posicionamento a gente tem pelo menos aqui as minhas alunas elas costumam a maioria delas ter se enganar achando que o zíper ele tem que ficar bem grudado no viés não ele pode ficar aliás ele deve ficar um pouquinho separado aliás o zíper ele tem uma marcação de limite tá se vocês pegarem o zíper olhar bem de pertinho esse aqui tá escuro eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês ele tem uma marcação um limite aqui eu não sei se eu tô conseguindo mostrar porque é bem sutil essa marcação que é o máximo até a gente pode chegar tá bom além disso fica muito perto do dentinho qualquer zíper tem isso então o meu bolso ele vai pegar exatamente nessa marcação eu não preciso grudar no dentinho certo? então é aqui que nós vamos costurar um lado do zíper já está no seu devido lugar agora nós vamos colocar o outro viés no outro lado do zíper pra isso nós vamos posicionar ele está dobrado ao meio com o direito pra fora vamos posicionar bem na extremidade do zíper cuidado aqui porque o viés ele está na medida exata que é 35 centímetros o zíper ele está com sobra pros dois lados então se eu não prestar atenção eu posso colocar o viés muito por um lado e vai faltar pra esse lado daqui então prestar bastante atenção e posicionar o viés bem rentinho do outro lado e passar uma costura com um pé de máquina aqui bom agora nós vamos posicionar o bolso de zíper em cima do bolso maior que é esse daqui este daqui tá certo a medida dele ele é de 22 por 35 também está estruturado com a mesma entretela de papel que eu pus do outro lado do bolso nós vamos posicionar aqui em cima bem certinho vamos novamente prender com clipes aonde tem plástico tem que ter bastante cuidado com tudo preso nós vamos passar uma costura de segurança aqui aonde tem plástico para só depois prender este lado do viés aqui tá certo então vou passar uma costura de segurança não vou pegar o zíper porque eu ainda não coloquei o carrinho do zíper senão vou fechar a entrada então vou passar só aqui aqui e aqui seguindo o mesmo esquema o fundo primeiro e depois as laterais agora nós vamos passar uma costura prendendo esse lado do viés no bolso pra isso vou colocar uns alfinetes pra que fique bem firme e não saia do lugar prontinho agora eu vou pra máquina e vou passar uma costura bem nessa pontinha aqui e depois só pra acabamento eu vou passar uma outra rebatendo aqui embaixo vamos agora fazer o acabamento deste lado do bolso da mesma forma que nós acabamos de fazer desse lado aqui então o forro ele está maior dois centímetros mais largo dois centímetros pra ficar aparecendo a beiradinha de viés a medida de 35 por 24 e desse de baixo de 35 por 22 direito com direito e vamos costurar da mesma forma com um pé de máquina desvirar repetindo todo o processo encontrar as duas pontas inferiores aqui está a beiradinha do viés aparecendo e nós vamos da mesma forma rebater uma costura aqui prendendo todo mundo agora a gente não pode esquecer de colocar o cursor do zíper bom este bolso ele fica do lado esquerdo e aí ele vai abrir de cima pra baixo se ele vai abrir de cima pra baixo isso quer dizer que a gente tem que colocar o carrinho de baixo pra cima tá porque se a gente colocar daqui pra cá ele vai abrir ao contrário pra gente colocar o carrinho do zíper a gente precisa iniciar entrando nos dentinhos por esse lado arredondado aqui nós temos no carrinho um lado reto e o outro arredondado é esse aqui que vai entrar nos dentinhos eu disse que eu precisava de sobra justamente pra facilitar a colocação primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar os dois do mesmo tamanho se não tiver do mesmo tamanho eu vou cortar a próxima etapa é em um dos dois lados corta um pedacinho mais ou menos de um centímetro ou menos mas não precisa porque que eu faço esse corte porque vai facilitar eu vou ter aonde pegar eu vou iniciar a colocação pelo lado que ainda tem os dentinhos que eu não cortei os dentinhos vou ultrapassar o mesmo tanto mais ou menos do que eu cortei tá então isso que fica pra fora de dentinho coincide com esse corte que eu fiz aqui e aí eu vou colocar o outro lado e assim eu vou ter a pega vou dar uma reboladinha e ele vai entrar perfeitamente com isso nós terminamos o outro lado já podemos posicionar na nossa pasta como a gente fez desse lado aqui vou prender e agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta prendendo tudo que a gente já fez agora chegou a tão esperada hora de colocarmos o zíper no entorno da nossa pasta mas pra isso a gente precisa de algumas preparações e a primeira delas é arredondar todos os cantos as quatro extremidades porque senão a gente não consegue colocar o zíper bom pra isso eu vou usar essa reguinha onde eu tenho dois cantos arredondados um mais arredondado do que o outro eu vou usar o menos arredondado você pode usar qualquer molde redondo que você tiver não tem problema pode ser um pode ser um copo enfim o importante é que os quatro lados fiquem idênticos vou riscar não vou cortar direto porque eu prefiro riscar prontinho agora com os quatro cantos riscados eu vou cortar exatamente no risco com os quatro cantos já arredondados vou fechar conferir se tá tudo igual essa próxima etapa é marcar o centro da parte de baixo da pasta de que forma que eu vou marcar o meio simplesmente dobrei a pasta ao meio e vou dar um pique com a tesoura fazendo essa marcação aqui então eu já tenho exatamente o meio na parte de baixo agora com a minha régua eu vou marcar 10 cm um risco aqui no centro de 10 cm prontinho risco pronto pra que que serve isso daqui serve pra eu me orientar me guiar pra colocação do zíper que é o que nós vamos fazer agora nós vamos precisar pra uma pasta deste tamanho desta medida de aproximadamente 1,90m de zíper com um detalhe nós vamos usar um lado só tá então ó estou desfazendo o zíper abrindo separando os dois lados um lado nós vamos precisar e vamos utilizar agora o outro lado nós vamos guardar pro próximo trabalho que a gente vai fazer então isso aqui não vai ser utilizado nessa pasta primeira etapa nós vamos iniciar colocação do zíper aqui vamos começar daqui e dar toda a volta tá só que os dentinhos vão ficar de cabeça pra baixo só nessa marcação de 10 cm aqui quando chegar nessa extremidade nessa pontinha aqui o que que eu vou fazer vou virar e ele vai ficar de cabeça para cima então repetindo o zíper será colocado todo em volta da pasta com os dentinhos pra cima só a partir dessa marcação central que eu fiz que ele vai virar de cabeça para baixo e os dentinhos ficarão exatamente posicionados nesse risco central que eu fiz daí a importância desse risco por quê? porque na hora que eu chegar com o zíper e ele for encontrar desse lado aqui o risco vai ficar exatamente no meio o que evita que eu coloque que um suba em cima do outro bom eu quis explicar antes de fazer só pra vocês terem mais ou menos uma noção de como é a colocação desse zíper mas agora que eu vou fazer vocês vão entender com certeza o que eu tô dizendo já posicionei os dentinhos no risco conforme eu disse o zíper está de cabeça para baixo chegou na extremidade eu vou virar e ele vai ficar de cabeça para cima vou colocar um clipezinho aqui exatamente nessa viradinha do zíper pra que não saia do lugar nesse movimento que eu fiz pra chegar até a máquina costura simples normal eu vou posicionando o zíper e costurando só cuidado pra não puxar pra não tensionar o zíper deixa ele bem levinho na hora das curvinhas tomar bastante cuidado porque o zíper ele tem que tá encostando na extremidade eu não posso deixar que faça isso aqui eu não posso enxergar a minha pasta aqui embaixo o zíper tem que tampar a pontinha eu costumo até usar uma pinça pra me auxiliar seguro aqui pra que ele não saia do lugar e vou bem devagarzinho nas curvas agora que eu tô chegando perto da minha marcação o que que eu preciso fazer novamente eu vou virar os dentinhos de cabeça pra baixo colocar bem alinhado ao que já estava aqui e vou costurar até o final terminamos a colocação do zíper agora eu vou cortar o excesso deixando os dois do mesmo tamanho acabamos de colocar o zíper em toda volta muito importante dar piques nas partes arredondadas pro zíper voltar pro lugar então aqui vocês podem ver que ele tá um pouquinho levantado a hora que eu der os piques os três piques no máximo ele vai descer e vai se acomodar na curva isso nós vamos fazer nos quatro cantos agora nós precisamos colocar o cursor do zíper pra colocar esse cursor do zíper nós vamos colocar essas beiradinhas pro lado de fora eu vou fechar a pasta porque eu preciso que o carrinho entre bem retinho pra pasta não entortar alinhando os dois lados pronto feito isso agora sim eu posso colocar o cursor de forma que ele entre bem retinho repetindo o processo primeira coisa eu preciso que os dois estejam do mesmo tamanho eles estão e um dos dois lados eu vou cortar um pouquinho um pedacinho dos dentinhos com o lado arredondado do cursor do carrinho eu vou entrar do lado que eu não tirei os dentinhos e vou com o outro lado encaixar segurar firme dar uma reboladinha e o zíper vai entrar perfeitamente agora gente nós precisamos fazer um acabamento pra essa pontinha do zíper aqui como é o caso dessa daqui que já tá pronta é a ponteira do zíper isso aqui tem gente que coloca de metal mas quem não tiver faz do próprio tecido como é o meu caso então eu já preparei aqui um tecidinho ele tem oito centímetros por seis e aí nas duas extremidades de oito centímetros nós vamos fazer uma dobra no ferro pro lado avesso depois disso nós vamos dobrar ao meio vai ficar dessa forma e aí eu vou passar uma costura desse lado vou passar uma costura desse lado vou desvirar e vou encaixar aqui e costurar costurei os dois lados vou cortar as quininhas na diagonal pra não fazer volume dessa forma agora agora eu vou desvirar arrumar as quininhas bem arrumadas e a minha ponteira do zíper está pronta agora nós vamos colocar no lugar certo e pra costurar nós precisamos levantar a pasta pra facilitar e vamos só passar uma costurinha aqui na pontinha agora sim nós podemos dizer que nós finalizamos a colocação do zíper a ponteira já está no lugar ela vai ficar pra dentro ela não fica pro lado de fora ela fica dessa forma aqui e agora nós já podemos passar pra nossa última etapa que é a colocação do viés de acabamento eu vou usar viés industrial você pode usar viés de tecido se você preferir fazer um debrum mas no caso de peças onde a gente tem lugares arredondados o viés industrial ele se ajeita muito melhor então aqui eu vou usar o industrial um outro motivo pra eu estar usando o industrial é que eu vou colocar os dois lados a máquina o ideal seria a gente colocar um lado a máquina o outro lado a mão mas nós vamos fazer tudo a máquina então o viés industrial facilita bastante e a diferença quando a gente vai colocar tudo a máquina é que a gente inicia a colocação do viés pelo lado de dentro da pasta se você for fazer um lado a máquina e o outro a mão você vai iniciar a colocação a máquina pelo lado de fora vamos procurar um lugar que esteja mais fino que não tenha tanto aglomerado de bolsos assim que é esse pedacinho aqui para não ficar muito no meio para a emenda do viés para o encontro do viés não aparecer então vou chegar ele um pouquinho mais para cá então vou começar daqui para eu iniciar eu vou dar uma dobrinha fazendo um ângulo de 45 graus vou posicionar bem rente ao zíper abrindo essa dobrinha do viés tá o viés ele vem dobrado nas duas extremidades aqui a gente vai costurar ela vai sendo aberta vou posicionar aqui e vem para a máquina toda vez que a gente vai colocar um viés o ideal é que a linha seja o mais próximo possível da cor do viés estamos costurando com a margem de um pé de máquina na curva o mesmo cuidado que a gente teve com zíper a gente precisa ter com viés a gente não pode tensionar muito o viés tem que deixar bem suave cuidado nesse momento para não pegar os dentinhos do zíper que estão aqui embaixo do viés com os dedos a gente consegue sentir e vai amassando segurando os dentinhos com dedo estamos chegando ao fim aqui foi onde eu comecei eu vou finalizar um pouquinho depois prontinho vou cortar o viés na diagonal vou cortar este excesso do início aqui nas partes arredondadas se precisar vamos dar uns piques igual a gente fez no zíper mas não está precisando a gente sabe se precisa quando ele fica levemente levantado isso quer dizer que a gente tensionou um pouco mais além do que deveria mas aqui ele está bem assentado então não precisa nem de dar os piques e agora nós vamos virar o viés para o lado direito agora gente para finalizar nós vamos só rebater o viés e vamos devagarzinho costurando bem na pontinha sentindo com os dedos onde estão os dentinhos do zíper porque eles estão aqui debaixo e a gente não consegue vê-los para não correr o risco de passar por cima deles olha que coisa mais linda que isso daqui ficou olha por dentro que coisa mais linda e se você gostou do vídeo não se esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que você conhece não se esqueça de deixar o meu joinha se você ainda não for inscrito no meu canal se inscreva agora mesmo um beijo no coração de cada um de vocês meu muito obrigado